Senhora do Destino, Giovanni se declara a do Carmo. Por que você não me leva a sério? Que bobagem é essa, Giovanni. Cada vez que eu tento lhe falar dos meus sentimentos, abrir o meu coração, você não me leva a sério. Você muda de assunto. Por quê? O que eu quero que você entenda de uma vez por todas é que eu te amo, mulher. Eu te amo. Hoje, 3 da tarde, em Vale a Pena Ver de Novo.